O que é isso? Vamos lá Nga. Vamos lá. Vamos lá como você não vai para casa. Vamos lá para onde? Vamos lá! Vocês vão lá. Eu vou comer aqui. Se fosse pegar aqui. Vamos lá. Não, não. Vamos. Vamos, vamos, vamos. 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 Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos. Um abraço. Queعando está em mim? Que bom de eu? Amém o Senhor por mim nunca. Que bom de eu? Ah, que bom de eu? Que bom de eu é. Não faz pagão, não faz pagão. É uma coisa que vem. É uma coisa que vem dentro. Não faz recompensas. Não faz peço isso. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não. Não, não. Não. Não, não. Não, não. não. Não, não. Não, não. Não, não. não. Não, não. Não, não. não. Não, não. não. não, não. não, não. 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 não, não. não, não. 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 não, não. 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 não.